Nesse dia 11 de agosto, comemoramos o Dia do Estudante. Importante salientar o papel que a juventude brasileira tem jogado para garantir que o Brasil possa avançar como nação. Principalmente agora, nesses tempos de negacionismo científico, onde a UNE, a UBS, a UEP Cândido Pinto, se mobilizam em defesa da vida no nosso país, quando o governo federal colocou em risco e vitimou milhares de pessoas no enfrentamento da pandemia da Covid-19. A questão do negacionismo climático também coloca o Brasil para trás nesse processo de desenvolvimento sustentável. Precisamos salientar que a história da juventude brasileira e da formação de líderes faz parte da vida das nossas entidades estudantis. Me orgulho de ter feito parte da União Nacional dos Estudantes, uma escola de política e uma escola de compromisso com o Brasil. Por isso, quero aqui parabenizar os nossos estudantes, as nossas entidades, para que possamos juntos avançar no desenvolvimento nacional, garantindo que esse presidente negacionista não governe mais o nosso país e possamos avançar no desenvolvimento nacional.